Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, estamos aí falando sobre a igreja vencedora, sobre essa natureza dessa igreja maravilhosa, que é a nossa, é a nova criação. Então o apóstolo Paulo disse que nós somos mais do que vencedores. É interessante que até mesmo nessa passagem de Romanos capítulo 8, ele fala de várias situações, o que nos separará do amor de Deus. Deixa eu explicar algo para você, porque às vezes você pode não entender. Em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala, ainda faz essa pergunta, o que nos separará do amor de Deus? Ele não estava falando de separar de um sentimento. Deus não vai parar de ter um sentimento de te amar. Porque às vezes quando a gente fala sobre amor, a gente tende a associar isso a um sentimento, aquele negócio gostoso, eu te amo, é aquele sentimento. Não, o amor de Deus, gente, é ele, ele é amor. E como é que ele demonstra o seu amor? Ele demonstra na sua ação prática, na sua manifestação. Então Deus está continuamente se manifestando na minha vida. Esse é o amor dele, quer ver? Ele cuida de mim e de você. Eu cheguei até o dia de hoje e você também. Ele cuida da tua casa, ele cuida dos teus filhos, ele cuida da tua família, do teu trabalho, ele te sustenta, ele te protege nessa cidade e tal. Isso é a manifestação dele, que é amor. Então o amor é isso. Não é uma questão de eu ligar a Deus, ah, pastor, eu deixei de sentir, eu não sinto mais o amor de Deus pela minha vida. Não caia nessa cilada. Não é uma questão de sentir, eu venho falando sobre isso. É uma questão de acreditar. Ele tem cuidado de você. Ah, mas eu estou enfrentando problema. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele nos ama e nós enfrentamos problemas. É justamente por ele nos amar, se manifestar de maneira contínua, a gente vai respondendo a ele, ele vai se manifestando. E o que vai acontecendo? Os problemas vão sendo resolvidos. Então Paulo disse lá, o que nos separará do amor de Deus? Será tribulação, luta, perseguição, angústia, morte, nada. Perdão, nada pode nos separar. Eu tomei uma água aqui, acabei me embrulhando aqui, me perdoe. Mas vamos lá, vamos nessa. Então nada pode nos tirar do amor de Deus, gente. O que pode te tirar do amor de Deus? Nada. Da manifestação dele. Da manifestação a respeito de situações. Ele se manifesta, não tem jeito. Então nada pode... E por isso que ele disse, nós somos mais do que vencedores. Não é legal ter essa condição de compreender que Deus está dessa maneira? Então eu digo isso aí pra você, voltando praticamente a terminar, que nós temos que ser governados e dirigidos pelo aquilo que nós acreditamos de quem nós somos. Ok? Então nós vamos ver resultados tremendos na nossa vida. Não abra mão da tua condição de vencedor como natureza, esse estado, essa condição de natureza, uma nova criatura, por olhar as coisas ao redor. Não abra mão. Eu olhei, eu prefiro acreditar que eu sou mais do que derrotado. Eu prefiro acreditar nesse sentimento que diz que eu não vou avançar, esse tipo de coisa. Não abra mão. Não abra mão porque nós vamos ficar do lado certo. E Deus vai se manifestar. A vitória de Jesus sobre o inferno na cruz do Calvário é um fato. Tá aí. Eu estou conversando contigo. Você está me vendo, eu não estou te vendo. Mas eu quero te dizer, se você é uma nova criatura, esse é o fato da vitória de Jesus sobre o inferno. Então nós somos mais do que vencedores. Então não vencemos os problemas com os sentimentos que eles provocam. Acabei de dizer isso pra você no outro vídeo, de como os problemas falam com a gente. Não, a gente não vence os problemas com o sentimento que eles provocam. Nós vencemos os problemas com a crença sobre o fato de que Jesus nos fez vencedores sobre os problemas. Olha só. Te levei para a crença. Te levei pra descansar nele. Te levei pra que você possa ter a expectativa e a certeza de que ele agirá a teu favor. Se Deus é por nós, de novo, Romanos capítulo 8, quem será contra nós? Não é maravilhoso tudo isso que eu estou conversando contigo, gente? É super importante você guardar isso. Talvez o que esteja precisando na igreja é ser ativado o sistema de crença. Que às vezes na prática as pessoas parecem que vão pra igreja, ouvem mensagem, mas no dia a dia não ativam a crença de que são em Cristo Jesus, de que pelas suas pisaduras Deus já levou as nossas enfermidades. Não ativam a crença de andarmos com saúde, de resistirmos. E não, eu tenho saúde. Porque Deus conquistou na cruz do Calvário. A nova criatura é completa numa série de coisas, de heranças e coisas que Deus nos concedeu, obviamente para vivermos o propósito dele, né? E nós cumprimos isso aí sobre a face da terra. Tá certo? Então guarde isso, fica isso no teu coração nesse vídeo, e a gente vai seguindo adiante, ok? Dá aí uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, por favor, se você não se inscreveu ainda. Vamos lá, se inscreve, vai ser muito bom. E por favor, deixa um comentário, que isso é importante pra todos nós, ok? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.